Olá pessoal do canal da Quiquinha Eteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos fazendo hoje uma introdução diferente para vocês nesse lugar maravilhoso de Boa Esperança. E se vocês ficarem curiosos, no final deste vídeo, se você ficar comigo aqui até o final dele, você vai ver imagens lindas deste lugar onde nós estamos. É um pier que chama... É o pier do bairro Catavento. Isso. É um bairro novo que eles estão construindo aqui na cidade. Nós estamos gravando juntos hoje porque o Leandro trouxe uma receitinha de... Pudim, bolo pudim na verdade. É um bolo pudim, meio a meio. Gente, maravilhoso. De leite condensado com chocolate, de comer rezano, vocês vão amar, né amor? Com certeza. Então, para o vídeo não ficar muito longo, para a gente deixar umas cenas extras aqui no final do vídeo, tá bom? Depois eu quero comentários aqui, tá? Curta, comente, interaja com a gente, tá bom pessoal? E não vai esquecer do nosso like. Beijinho e até o próximo vídeo. Bom pessoal, estamos aqui com mais uma receita para o canal da Quiquinha Arqueira. Hoje nós vamos fazer um bolo pudim. Para a nossa receita nós vamos precisar de... 1 xícara e meia de farinha de trigo 1 xícara e meia de chocolate em pó 3 colheres de margarina, aproximadamente 150 gramas 1 xícara de chá de açúcar 2 ovos inteiros 3 quartos de xícara de chá de leite É a medida de um copo americano 1 colher de fermento Bom, primeiramente eu vou passar a etapa do bolo Depois nós vamos entrar com a etapa do pudim Todas as medidas que eu passei foi desse copo medidor Vendido na maioria dos mercados da região Eu acredito que em qualquer mercado que vocês for, vocês encontrem Mas se não tiverem esse copo, é uma xícara de 200 ml Pessoal, para a primeira etapa da nossa receita Nós vamos bater todos os ingredientes em uma batedeira Exceto o fermento em pó Música 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 Bom, dois minutinhos batendo é o suficiente para nossa massa ficar pronta, como eu falei Nós vamos deixar o fermento por último, só que ainda nós não vamos pôr o fermento Primeiro nós vamos reservar essa massa para fazer a parte do pudim Bom pessoal, para a segunda etapa da nossa receita, que é a parte do pudim Nós vamos precisar de quatro ovos Uma lata de leite condensado Uma xícara e meia de leite Duas colheres de sopa de amido de milho, mais conhecido como maisena Para nosso pudim não tem segredo algum pessoal É só adicionar os ingredientes no liquidificador E aí 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 com a minha forma, obviamente vocês podem fazer no formato que desejarem, só tem que tomar coitado, tem que ter uma forma que caiba dentro da outra, como essa daqui, que nós vamos fazer no banho, porque nós precisamos assar no banho-maria esta receita. Antes de pôr a nossa massa dentro da forma, nós vamos fazer um caramelo para despejar no fundo da nossa forma, eu não vou mostrar para vocês como faz o caramelo, que eu acredito que seja muito simples, eu estou aqui com aproximadamente uma xícara de açúcar, vocês podem tanto despejar todo o açúcar aqui dentro e levar ao fogo, até esse açúcar derreter, ou fazer separado também, aí é a preferência de vocês. No meu caso, eu simplesmente vou despejar o açúcar aqui dentro, e vou levar a minha forma no fogo do fogal mesmo, até esse açúcar derreter por completo. O meu caramelo já está pronto, a forma está bem quente ainda, por isso eu pus uma tábua de carne embaixo. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos adicionar a nossa massa de chocolate por cima desse caramelo. Mas antes disso, se vocês estão lembrados, eu deixei reservado o fermento para adicionar por último. Eu não fiz aquela, eu não adicionei aquela hora por quê? Porque eu nem a minha, nem a minha massa do pudim, nem o caramelo estava pronto. Se eu tivesse adicionado aquela hora, o fermento já estaria fazendo efeito e não teria ficado legal. Agora, caso vocês estejam preparado o pudim e o caramelo antes do chocolate, aí vocês podem adicionar o fermento na hora. Mas como não foi o caso, vamos lá. Agora é só mexer com bastante cuidado com uma colher. Agora deixa eu posicionar a minha câmera melhor aqui. É só adicionar aqui por cima com bastante cuidado. E aí 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 Bom pessoal, feito isso é só levar o forno por aproximadamente uma hora a 180 graus celsius, quando ficar pronto eu mostro para vocês o resultado, assistam o vídeo até o final que ainda tem uma dica depois que a gente retirar do forno, lembrando que nós vamos assá-lo em banho-maria, tem que ver com outra forma aqui por baixo, e na forma de baixo nós vamos completar com água, deixa eu pôr aqui no cantinho, agora sim é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente uma hora. Bom pessoal, acabei de tirar do forno o nosso bolo pudim, como vocês podem observar tem alguns risquinhos aqui que eu espetei a faca para verificar o ponto, acabou dando um tempo um pouquinho maior que eu tinha falado, como eu resolvi utilizar o forno elétrico, acabou dando uma hora e quarenta, quase duas horas de forno, para dar o ponto ideal, como vocês podem ver ficou bem consistente, agora o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou deixar esfriar esse bolo, depois que estiver frio, eu vou levar a geladeira por umas duas, três horas aproximadamente, depois desse tempo aí já pode ser consumido à vontade, assim que estiver pronto eu volto para mostrar o resultado para vocês. E aí 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 Obrigado.